JABURU Qualquer migalha do teu pão Me alimenta e me deixa Sem alternativa Você deixa a conversa no ar Espera que eu entenda Bom, eu tô com aniversariante, que é a Marcela Pene Que não faz aniversário hoje, né Marcela? Como é que é? Eu faço hoje, faço o dia primeiro Só que a gente tá um ano combinando de fazer aniversário junto Mas entre o dia primeiro, que é o meu, e o dia 8, o JABURU E como dizem que fazer aniversário antecipado dá azar O JABURU falou, não, vamos comemorar no dia do meu Que daí eu não faço antecipado, você faz atrasado e não dá problema nenhum E foi bom que foi no dia das mulheres Ótimo, já juntou tudo, foi tudo certo Bom, e vocês são festeiros, né? Eu tava falando que o JABURU não gosta de falar Mas ele é festeiro, ele é um homem da noite E você também, né Marcela? Com certeza, a gente tenta agitar as coisas aqui Na época da Copa, a gente ainda fez umas coisas no Grill e tal Então sempre aqui pelos bares de Santos Prestidiando o pessoal daqui Isso é importante, né? Porque o JABURU, ele consegue agregar, né? As pessoas, ele tem o Chope, tem o Pier, tem o Grill Isso é muito legal, assim, porque eu acho que traz muitas coisas boas pra Santos As bandas de Santos tem que ser mais divulgadas, mais valorizadas E cada vez mais trazer gente pra cá pra ver o que é a noite de Santista, que é muito boa Bom, Irina Botene, veio prestigial aniversário do JABURU Irina, tudo a ver, né? Essa noite com você, com o JABURU Olha, com certeza Eu tenho um carinho enorme pelo JABURU Independente dele ser um dos reis da noite de Santos, não é? Afinal de contas, ele tem o Pier da Vondapéia Tem o Grill, que também rola altas músicas, alto som E tem aqui o Chope Santista, que é tradicional Eu acho que é um ponto turístico, marcado pela cidade Então eu vim prestigiar E música, né? Que eu acho que a vida tem que ser movida à música Então, parabéns ao JABURU E essa noite é uma noite muito especial Pra todos nós, amigos, que fomos privilegiados por esse convite Irina, agora me conta Eu quero saber, teve o desfile do circo, que foi um sucesso Que eu modestamente te ajudei E agora, tem outra novidade? Vai ter outro desfile por aí? Então, o desfile do circo Renata, você sabe que foi uma coisa que ficou nos nossos corações E das pessoas que assistiram Eu acho que a gente não vai conseguir fazer nada igual Porque mexeu com emoção, enfim Mas eu tô com umas ideias aí Que você passou o pé a mim e eu captei Então vai ser alguma coisa, não iria na básica Mas sim do básico homem Direcionada à moda masculina Que é uma coisa que eu tô direcionando e analisando com muito carinho Divulgando a minha loja Então, logo, teremos novidades Você tem tudo pra ser minha eterna paixão Você é tudo o que eu quero, tudo o que eu tenho na mão E eu vou te contar, eu sou sincero Eu não me escondo a nada, é o mínimo que eu espero E assim você até não tem mais solução Só não apaga a chama da nossa paixão Betico Paiva Magalhães, outro amigo do Jaburu Que veio prestigiar essa noite Betico, como que é o Jaburu pra você? Olha, o que eu posso falar do Jaburu Nós somos amigos desde criança Então eu não vou dizer a idade pra não ficar, né? Tá perto dos 40, né? Mas gosto muito dele, desde a época de menino Então viemos aqui pra prestigiar essa festa maravilhosa, gostosa Só amigos Uma conformidade de ação que deveria ter, assim, sempre, né? É muito bom isso E é um lugar gostoso É um lugar, assim, agradável Interessante E o que eu posso dizer mais? É felicitar ele e também a Marcela também Pela passagem do aniversário dela também Os dois estão de parabéns Betico, agora vamos falar um pouquinho da parceria da Admare com o JB A Admare é uma distribuidora da... Feliz de abril E estamos fazendo uma parceria com o JB Das revistas da Editora Abril A divulgação é uma parceria Que já estamos fazendo de algum tempo com ele Que eu acho muito interessante, muito bom Porque a divulgação é tudo A propaganda é tudo É muito importante pra nós aqui na Baixada Santista, né? Divulgar essas revistas, os lançamentos novos Que, por exemplo, ontem eu fiz até um jantar Da revista Recreio Que, geralmente, uma vez ao ano Eles mudam a revista, né? As características da revista E foi muito interessante E é muito bom isso aí pra nós aqui Bom, o Fabião é um dos vereadores mais queridos da cidade de Santos Que ele faz questão de sempre estar prestigiando os amigos Apesar da agenda dele ser super cheia Mas ele arranja um tempinho e consegue vir prestigiar os amigos Como hoje, no aniversário do Jaburu, né, Fabiano? Ah, eu sou bem notivo Adoro ver os amigos da noite Ver os amigos da praia também de vez em quando Com menos frequência do que os da noite Mas o Jaburu é o seguinte Se o telefone dele toca Jaburu, pegou fogo aqui no bar Ele vai ter que perguntar em qual, né? Então é um cara que acredita no potencial que a cidade tem turística Ele tem realmente um círculo, uma rede de amigos Que essa barulheira que vocês estão ouvindo aí As imagens É o ritmo de vida dele Ou seja, não ligue antes das duas horas da tarde Que ele tá fazendo o seu descanso merecido E é um cara que a gente tem orgulho De saber que é um cara que tá sempre investindo Reinventando a noite Santista Como a gente tem que se reinventar Eu fui ambientalista, biólogo, professor E hoje tô fazendo política Que é uma grande honra nessa cidade Como a gente falou O Jaburu sempre deu espaço pros músicos E nas casas dele sempre tem musical viva Nada melhor do que o Tite pra falar Você toca aqui desde o começo, Tite? Desde que abriu a gente tocava aqui, ó Era demais Não tinha nem palco Não tinha nem palco Nem tinha esse espaço, assim, de musical viva Não, isso é legal, né? Porque é um lugar, um bar, né? Mas que tem espaço pros músicos da cidade Mostrarem a sua voz Em Santos, você sabe, né, Renata? É um lugar que funciona muito musical viva, né? Diferente de São Paulo Diferente de outros lugares que A gente até sai pra tocar, né? No Rio de Janeiro A cena de musical viva não é tão forte Que nem aqui em Santos Funciona realmente com musical viva E eu sou orgulhoso de ter esse apoio dos caras da casa Eu sou amigo de todos E participo de todas as confraternizações aí Não há problema Tudo nessa vida tem algum esquema Não há problema Não, não Porque nada na minha vida nunca foi nenhum dilema Bem, tudo na minha vida Bom, gente, é isso aí Essa foi a edição de hoje do programa JB Olha, antes de me despedir Eu queria lembrá-los dos novos horários do programa JB De terça a sexta, 21h Sábados, 22h30 Domingo, às 18h E 23h30 Obrigado pela audiência de vocês Até lá E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal